Olá, você que acompanha o programa Goiás de Norte a Sul, eu estou aqui para me apresentar. Eu sou a Cida da Ótica Jubé. Então nós estamos aqui para relembrar que agora é dia dos namorados, é o mês dos namorados, não é um dia. Namorado é aquele eterno, é a paixão eterna. Então é o mês todo, você pode considerar o mês dos namorados, né? Aquele mês aconchegante, é um mês meio friozinho, né? Aproveitar esse momento. Então nós estamos aqui para te lembrar. O óculos é um excelente presente. Nós podemos fazer um óculos solar como presente e até um óculos de grau, por que não? Às vezes é um presente útil, né? Todos os dois são úteis, mas às vezes o óculos de grau, a gente pensa que não, mas aquela pessoa que você ama está com óculos de grau, precisando de um novo. Nós estamos aqui para te auxiliar. Nós ficamos na T63, no setor Bueno, número 1045, em frente ao Pets. E estamos aqui abertos, de 8 às 18, toda semana, aguardando você.